Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como criar um modelo digital de elevação a partir de curvas de níveis no ArcGIS. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o que? Vai ter um shapefile e esse shapefile tem o atributo de elevação. Verifica o tipo de atributo, o campo, vem aqui ó, propriedades, vem aqui em fields, ó, elevação, verifica se está como double, tá? Tem que ser double float para você poder fazer operações matemáticas, tá certo? Dá um ok. Agora o próximo passo, você vai criar um team, que é o que? Uma malha de triangulação irregular. Então você vai vir aqui no search e vai digitar isso daqui ó, você vai digitar team. Create team. Certo? É o módulo 3D analyst, clica aqui. Então aqui você já pode, você pode escolher a pasta, diretório, eu vou deixar sem nada. E aqui ó, o input feature é o shape, tá? E aqui você vai escolher o que? Você vai escolher o, no caso o campo, o atributo, no caso elevação. Aqui você vai escolher o modo, como você quer. Hardline ou softline. Hardline ele vai deixar as curvas de nível, como posso dizer assim, com ângulos obtusos, bicudos, vamos dizer assim. A melhor opção é o softline, que deixa ela mais orgânica, mais curvilínea, tá? Dá um softline. Se você tiver aqui mais algum shape, como por exemplo, uma máscara, como uma bacia, ou um município, alguma coisa assim, você pode adicionar e ele vai aparecer aqui como um soft clip, tá? Uma opção importante é você colocar essa opção aqui, que é a de Delaunay, que é a construção topográfica, né? Usada para fazer as curvas de nível, abrir essa opção e dá um ok. Ele vai criar aqui embaixo, olha só, já criou, tá? O team. É um formato de arquivo específico, é um arquivo vetorial, mas não é um shape. Se você clicar aqui na ferramenta de identificação, ó, onde, ó, o que que legal, o azul é o rio, né? Que é um pedaço do Rio Tietê, do Rio Pinheiros. Onde eu clicar, ó, ele dá a cota para mim, tá vendo? Elevation. Tá vendo? Ó, ó, então, agora o próximo passo é você criar o raster, tá? Então, o raster, você vai vir aqui em Search e vai digitar assim, ó, Team to Raster. Ó, já apareceu aqui, ó, Team to Raster. Clica aqui, aqui você vai colocar o Team que você criou, aqui vai ser o diretor, o nome do arquivo, aí aqui você pode colocar o tipo do valor do pixel, float, que é o número decimal, o número quebrado, ou inteiro, que é o número real. Beleza, aqui você pode colocar o método linear ou vizinho natural, pode deixar linear mesmo. E aqui você vai dar um OK. Olha só, ele vai, se você colocar aqui em cima, ó, ele gera, tá vendo, ó, o modelo digital de elevação. E no meu caso aqui, a cota mais baixa é 717, a cota mais alta é 727. Clicou com o botão direito, verifica os metadados. Então, vem aqui, ó, em Source. Ó, eu tenho um modelo digital de elevação nessa forma aqui, ó, com 2 metros de pixel, 2 metros e 30 centímetros. Quando você converte de Team para Raster, tem essa limitação de você não poder identificar a resolução espacial do Raster, tá? Agora, o outro passo importante é você verificar o Datum da imagem. Se você vir em Source aqui, ó, ó, é referência espacial, não tem definida. Então, você tem que dar outro comando aqui para reprojetar o Raster. Você vai digitar aqui, ó, vai digitar Project. Ó, Project Raster, tá vendo? Clica nesse botão, Input Raster. Você vai clicar aqui, ó, Criar o Team. Aqui, ó, Input Coordenada é o quê? Qual que é a coordenada, o sistema de coordenadas original do Raster. Você tem que saber. No caso, esse Raster aqui, ele veio de um shape e esse shape veio de uma carta topográfica do GeoSampo. E eu sei que todas as cartas do GeoSampo são em SAG69. Então, eu vou colocar aqui, ó, Input. Eu vou digitar aqui SAG, dou um Enter para filtrar. E aqui eu envio um Project, tá vendo? UTM, SOT América e aqui, ó, SOT América 23S. Vou colocar como favoritos e dou um OK. O sistema de saída, de coordenada, também é o mesmo, né? Então, eu vou colocar aqui a SOT América, dou um OK. E aí, eu só dou um OK para salvar uma nova imagem. Vai girar, ó, tá criando. Ó, criou aqui a nova. Tá vendo? O Project Raster. Agora, se você vier em propriedades, em source, sim. Ó, aí sim aparece a referência espacial, tá vendo? SAG69, UTM, Fuso 23, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.